de Neu e Beirão. Ok. Então, gente, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer imensamente o convite feito pela comissão organizadora, especialmente a gestão da professora Regiane, e também, brevemente, situar um pouco a minha fala e esse texto. Eu sou psicanalista, atendo em consultório aqui na região. Eu sou professor universitário. O meu mestrado e doutorado por trabalho em parte da dissertação e da tese com Foucault, e o meu mestrado foi História e Doutorado em Psicologia. Eu faço essa ressalva só para destacar-se como Foucault um dos poucos autores que perpassam vários cursos, várias disciplinas, eu podia falar aqui da Sociologia do Direito, que faz de Foucault um autor mais citado, referenciado no mundo. Ele parte esse trabalho muito do que eu venho se apostando, que são os, eu vou chamar assim, o efeito Foucault na psicanálise, assim, e como repensar algumas questões, no sentido especificamente, assim, de uma historicização da teoria, de alguns conceitos, mas, para além disso também, muito que diz respeito à própria política e uma questão estética também, né? É um trabalho que foi feito, assim, a quatro mãos, com o professor Leonardo D'Aziato, e vou ler aqui brevemente um resumo para começar a leitura. Motivados pela proposta metodológica Foucaultiana de uma história do presente, e suas contribuições para a psicanálise, este trabalho visa problematizar a emergência dos saberes pragmáticos, tecnológicos e empresariais, como ferramentas da governamentalidade neoliberal, na construção do homo econômicos, enquanto um sujeito empresário de si. Partimos de uma possível interlocução da discussão Foucaultiana e de seus comentadores com a constatação lacaniana do funcionamento do discurso capitalista e seus efeitos trínicos e políticos. Por fim, ressaltamos a posição subversiva e avessa da psicanálise frente às estratégias do discurso capitalista. Introdução. Quais os efeitos que a instalação do discurso neoliberal no mundo contemporâneo produziu para o sujeito e para as subjetividades? Quais suas consequências políticas e clínicas? Ou ainda, como entender que um discurso aparentemente econômico-político possa produzir implicações de tal monta em espaços supostamente heterogêneos, como a clínica e a política? E o que podemos fazer em ambas as esferas para resistir ou subverter tais efeitos? Para entendermos a homogêneos dessa inserção do discurso neoliberal e sua variedade de consequências, precisaremos considerar algumas noções, definições, que nos permitam uma abertura dos limiares discursivos estabelecidos. Poucos autores nos servem tanto para esta tarefa como Foucault e, no caso específico, sua noção de governamentalidade. Vamos propor e trabalhar considerando que o neoliberalismo não se resume a uma ideologia ou mesmo a um discurso político-econômico. Acompanhamos Dator e Laval quando o definem como não apenas uma ideologia, um tipo de política econômica, mas como, abre aspas, um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida. Fecha aspas. Essa influência determina uma generalização da concorrência com a norma, como norma de conduta e a empresa como modelo de subjetivação. Acrescentamos por nossa conta um importante aspecto nessa definição é que, além de um sistema normativo, ele é também uma composição discursiva que afeta a economia libidinal, ou se quiserem, a economia de gozo do sujeito. Por ser um arranjo de discursos, ele também é um aparelho de gozo. Esta é a faceta que a psicanálise introduz, a intrusão do gozo na política. De todo modo, essa designação conceitual é resultante da nova racionalidade neoliberal, empenhada em ultrapassar a economia e alcançar a vida privada, como bem ilustra a frase emblemática de Margaret Thatcher, a economia é um método, o objetivo é modificar a alma. Um ponto relevante dessa discussão é considerar a emergência de uma discursividade oriunda da fusão entre psicologia e economia. não à toa, Foucault localiza o nascimento da biopolítica no contexto de ascensão do neoliberalismo estadunidense, mesmo penso nas psicoterapias de caráter pragmatista e das psicologias na gestão. O século XX apresenta um gradual enlace entre os saberes psicológicos e econômicos, gerando nas décadas de 60 e 70 técnicas sugestivas como o coaching empresarial e a programação neurolinguística em égna, respectivamente. Hoje, a ascensão dessas tecnologias do eu se apresenta com produtos mercadológicos sedutores que capturam o sujeito com a promessa de êxito financeiro, ocultando, porém, suas falácias. A noção de governamentalidade neoliberal e sua principal consequência, o que Foucault denominou de homoeconômicos, produzido pelo neoliberalismo, serão as vias por onde buscaremos articular e problematizar tais efeitos no campo da política e da clínica, utilizando-nos também de proposições oriundas da teoria e da clínica psicanalítica. Vamos partir de uma advertência de Foucault, que ao mesmo tempo já define alguns termos. Ele lembra que o neoliberalismo não deve ser considerado simplesmente uma ressurgência das velhas formas de economia liberal do século 18-19. O que se apresenta agora é muito mais do que deixar o mercado livre, sendo o Estado seu supervisor, característica do liberalismo moderno. Hoje, a própria ideia de mercado que deve servir de forma e modelo para o Estado e para toda a sociedade. A racionalidade sociopolítica e subjetivante da cultura abraça a ter como referência o modelo da empresa e todos os seus entediantes discursos da gestão. Para justificar sua advertência, Foucault esclarece que o neoliberalismo americano fundou toda uma aplicação de análise econômica a uma série de objetos, campos, comportamentos, condutas, tais como a educação, o casamento, a criminalidade, etc. Produzindo o que denomina de homo econômico, modelo para o qual toda a conduta racional decorreria de algo como a mais econômica. Podemos observar este aspecto na forma como a lógica da gestão, do planejamento, do empreendedorismo estão presentes não só nas políticas e funcionamento do Estado, mas também no cotidiano discursivo das subjetividades. Nas palavras de Foucault, o homem econômico é um empresário e um empresário de si mesmo, sendo ele mesmo seu próprio capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo sua fonte de renda. É possível perceber com esta noção que a perspectiva neoliberal se estabelece como racionalidade. A própria perspectiva de sociedade passa a ser de um conjunto de pequenas unidades empresariais, sem falar nas instituições e empresas. Há aqui uma homogeneização da lógica empresarial na vida social e individual. Safatle lê esta noção de microempresa de si como um ideal social, cuja função é apaziguar as contradições do capitalismo centrado na lógica do consumo. Nessa via, a função da doutrina neoliberal é de escamotear a estrutura do capitalismo, concorrada na expropriação da mais-valia. O trabalhador, agora nomeado como parceiro, colaborador, condição ilusora, já que este tem seu corpo e alma formatados pela racionalidade neoliberal. Uma problemática que se constitui a partir de então é a preocupação com os investimentos de melhoria e aperfeiçoamento do capital humano inato e adquirido. O investimento na criação dos filhos, por exemplo, deve partir do bom capital humano dos pais. Ao mesmo tempo, as políticas governamentais nas esferas educacionais, sociais e culturais se estruturam tendo como foco a qualidade de vida o bem-estar, os quantitativos de natalidade e mortalidade. Então, por acaso, essa mecânica se adapta também à economia dos métodos e técnicas comportamentais, que subtraem uma significação das condutas, restringindo-se a uma análise propriamente normativa e econômica do comportamento, com suas recompensas, reforços e punições. Foucault situa a psicologia, especificamente as psicoterapias estadunidenses, como técnicas coerentes com o neoliberalismo, ao utilizarem a lógica econômica no estudo do comportamento e na adaptação do sujeito à sua realidade. Alguma das principais características desse homem econômico diz respeito ao fato de que ele ultrapassa a moderna concepção de sujeito do direito, nascido na Revolução Francesa, e ainda regido por uma lógica coletiva dos direitos e deveres, muito própria de uma razão prática kantiana. seu funcionamento não se pauta mais nos grandes ideais modernos, nem tampouco se preocupa diretamente com o bem coletivo. Trata-se de um sujeito do interesse, que não obedece mais à mecânica do sujeito do direito, pautada na renúncia e limitação desses interesses privados. A ideia de uma totalidade política e coletiva se perde, fazendo-se crer que cada um, se voltando para os seus próprios interesses, no fim das contas, a mão invisível do mercado ataria as duas pontas, os privados e os pontos coletivos. Trata-se, portanto, de um sujeito supostamente autônomo, dirigido por seus interesses privados, cujo modelo do mercado contamina suas relações sociossimbólicas. A partir daqui, o direito privado deverá suplantar uma preocupação com o coletivo. Beleza? Em seu já clássico texto, Os Escripton, sobre a sociedade de controle, já denunciava essa nova lógica pós-moderna, onde o modelo da empresa substituiu o modelo industrial disciplinar. Se a sociedade disciplinar industrial descrita por Foucault tinha como modelo institucional e de controle a indústria e a prisão, respectivamente, a nova sociedade do controle, que emerge a partir dos anos 70, usa como modelo e controla a empresa e o shopping. Obviamente, que não se trata de uma dissolução do poder, mas de uma estratetização de sua lógica. O controle é o efeito de uma homogeneização e instalação genealógica da disciplina e da biopolítica na cultura. Observe que todas as antigas instituições sociais hoje, sempre modeled